O Ministério Público Eleitoral pediu à Justiça que o presidente Lula pague uma multa em torno de 25 mil reais por pedir voto em Guilherme Boulos para prefeito aqui da capital paulista. O Marcelo Matos, diretamente aqui das ruas de São Paulo, tem mais informações sobre essa decisão pra gente. Matos. Exatamente, né, Lívia? Foi aquela questão que envolveu a festa, né, do dia 1º de maio, dia do trabalhador, no estádio do Corinthians, lá em Itaquera, com as centrais sindicais, com a participação do presidente Lula e também demais ministros e o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Essa questão gerou muita polêmica, grande repercussão, esse pedido de voto, né, já que a legislação eleitoral proíbe justamente esse pedido de voto nesta fase da pré-campanha. E como você disse agora, então, o Ministério Público ajuizou essa ação e resta agora a análise da Justiça, 25 mil reais. Em relação a Boulos também, a multa pode ser maior, inclusive, os promotores assim o avaliam, porque ele foi, ele também cometeu essa infração na visão dos promotores e foi beneficiário direto das palavras do presidente Lula. Então, é uma questão que a gente sabe que fica nessa questão cinza, né, pode fazer, pode quase tudo, só não pode pedir voto, né, esse que é o explícito na legislação da pré-campanha eleitoral. E foi o que aconteceu lá em Itaquera e agora, então, esse caso ainda deve envolver o próprio pré-candidato Guilherme Boulos. A ação já cita o presidente Lula e resta saber se a Justiça vai, portanto, acolher toda a argumentação dos promotores aqui de São Paulo. E vamos ser sinceros também, 25 mil reais, essa história vai ficando barata para ambas as partes. Resta saber se lá na frente haverá, já no período de campanha, até outra ação que possa questionar justamente esse período de voto nesse período de pré-campanha. E essa ação foi movida pelo Partido Novo, que tem uma pré-candidata Marina Helena, aqui em São Paulo. Retorno com você, Lívia. Muito obrigada, Marcelo Matos. Bom trabalho, até já.